Que ronco maravilhoso, eu já disse naquele vídeo, coração bom bate a 9000 RPM. Fala rapaziada, Avenida Europa tem um novo local que a gente está gravando aqui no radar, então eu espero muito que vocês curtam, a gente está gravando a introdução já no final da noite, mas realmente o vídeo ficou muito bom, então assiste até o final, se você quiser tem a playlist dos vídeos aqui da Avenida Europa. De dia, de tarde, de noite, deixa aquele likezinho mais uma vez, se inscreve no canal, é muito importante, bora pro vídeo. E aí 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 Tem que ter uma geladeira para respirar, pega fogo velho, nunca o jeito de salvar é água. Tá câmera, eu vou gravar hoje velho. Abrir o motor assim e botar a geladeira dentro. Lula, está aqui, o cara empurrou o seu carro de 100 mil, você gasta 100 mil e o carro não liga. Foi a segunda vez no mesmo dia. Está fazendo até curso da NASA para tirar o seu carro. Olha lá o loadon ali. É nóis. Oh, o caro é. Ah, olha o parado já. Ah, olha o parado já. Ah, busão, p*** Ah, tio Oh, uma rotoca Olha o Doug Tudo bem? O que você tá usando aí, otário? O motoco passou ao Doug Eu já falei, velho, vou mudar o... É que ele já falou Doug Mas eu vou mudar o nome do canal Vai ser Doug E aí, Doug Oh, Doug E aí, Doug Só parei pra falar que eu amo você, cara Eu também te amo, larga ela, sou bem mais bonito A gente acabou de falar que todo rondeiro é viado Aí você para e fala isso É, eu que estou Mas essa parte legal do SI, se a gente quisesse torque, tinha comprado Volkswagen, mano E aí, eu vou filmar na época É, então O que era esse, cara? O que é essa cor, mano? O que é essa cor, velho? O que? Você viu essa cor aí, mano? Veludo Acho que era veludo, velho É veludo, viado Você é veludo Não, caralho É uma cor mesmo Não é, essa porra é veludo, caralho Não é, parece Nossa, se chover Caralho, não tinha visto essa porra na rua ainda Mano, aí tem gasolina e tem bomba Pronto Opa Achei que era um rock'n'roll, né E pode ter certeza que ele já vai girar no posto BR para abastecer Ele nem chegou a trocar de marcha, quase não acelerou Mas aquele acelerou o suficiente para gastar uns 7 litros de gasolina Easy, easy Que ronco maravilhoso Eu já disse naquele vídeo Coração bom, bate a 9 mil RPM Ah Tipou então A minha nuvem É, sabe o que fica fez Perceba, saca de cabeça Peraí, vou da uma pulona É, eu sou Peraí, vou da um telemônio Peraí, vou da uma pulona Peraí Peraí Vai fazer um vídeo assim De a situação A sua parte Música Ação Ação É o Ford, ele tem um canal no YouTube muito bom, ele apresenta muito bem. RS4? 6. 6. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 13. 16. O que é isso? 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 O que é isso?